Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o que é o... Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura Hoje nós vamos ver a máquina de passar vergonha que é o... Lindão Vlogs Então vamos lá ver esse canal Ferry Play Amor, o favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu Vê se dá um tempo pra minha cabeça Se eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desligue o telefone Mas você é burra, velho Só pode, você tem 10 meses, só pode Já falei que eu vou desligar o celular Eu desliguei, por que você tá falando pra mim não desligar o celular aí? E você tá bem aqui do meu lado E fica aí falando Não, peraí, não sai não Além de ser doido, não é mais educada Não sai quando os outros estão falando isso aí Tá louca Dá na cara dele E tem bullying, viu? Vídeo novo Falei, rapaziada Só de boa Então mano, a gente começa esse vídeo aqui Queria pedir pra vocês deixar o like, mano Os últimos vídeos não tá dando nem 250 likes Então vamos tentar 350 likes Assim que esse vídeo dá 350 likes Eu já solto o vídeo novo Então se você quiser vídeo novo Já arrebenta o like aí Nossa, só o que que tem aqui em casa, mano? O que que tem CD no caso hoje em dia? Só os tops José Barreira e tem não sei quem Tem da Cacindinha Forro Boys Só os tops Mentira Mano, eu acho que eu sou uma máquina de passar vergonha, velho Mano, eu sou tão vergonhoso, velho Que eu tenho vergonha de passar vergonha Aí o povo vai e fala Ah, sério, YouTube Você não pode ter vergonha, não Quer dizer que eu posso cagar na rua lá Todo mundo olhando E eu não posso ficar com vergonha, não Mano, eu estou tão cansado, velho Que eu tava passando vergonha ali agorinha Que que é? Tá achando que passar vergonha não cansa, não? Tem até vídeo, olha aí Nossa Nossa, né, velho Vergonha Nossa Infame Desculpa, velho, foi mal Mano, sempre que eu saio na rua Eu tenho que tropeçar, velho E o mais engraçado é que sempre tropeça na frente de uma menina, velho Nunca tropecei na frente de uma menina Até que tropeçar no... Até que tropeçar... Ai, ai, ai Até que tropeçar na frente de um homem já é viadagem Se é que você me entende Aí o povo vai e fala Ah, você tropeça porque você não olha pra baixo Quem? Eu olhar pra baixo? Eu olho pra baixo só quando eu vou bater um Uma bola, filho Ah, eu sabia que você tem mente poluída Eu sabia Mano, o lugar onde eu passo mais vergonha é na escola, velho A escola só me faz passar vergonha Eu acho que se eu fosse professor, em vez de passar tarefa, eu ia passar era vergonha Nossa, velho Que bosta Mano, eu sempre falo vergonha quando eu vou... Falo vergonha Mano, eu sempre passo vergonha quando eu vou... Vídeo guarda-roupa Sempre falo coisa que não tem nada a ver Tempo atrás eu fui tentar zoar um colega meu na escola O moleque era tão feio, mas tão feio Que na época de Halloween a família dele botava ele pra fora Pra servir de assombração, pra assustar os povos que passavam na rua Que bosta Mano, mas deu merda, velho Passei uma baita de uma vergonha quando eu fui zoar o moleque Aconteceu mais ou menos assim Ô, seu feião Cara, é boa com o seu bijão Bijão, seu pau na minha mão Não acredito que você falou um negócio desse, não Que animal Gayzão, meu Pô, ah não, velho O que eu falei de errado? Só passa vergonha, velho Até agora não entendeu Subiu Não sei por que eu tenho que zoar pessoas na escola Eu sempre tomo no... Eu sempre me fodo Na escola você se fode na matéria Se fode de tanta vergonha Essa palavra se fode é meio gay, né? Me fodo na escola, que viadagem Esse dia eu tava conversando com minha mãe Falando nessa gira, me fodo, me fudi E ela logo já pensou besteira Ô, mãe Mãe É o que, menino? Ô, mãe, você lembra aquele dia que eu saí dos colegas meus lá pra aquela festa lá? Nossa, mãe, eu só me fodi naquela festa É o que? Você se fodeu, seu viadinho, seu queimarrosca Viado Bicha Bicha Que... Hoje que você só gravar esse vídeo pro YouTube, você virou viadinha Vai ficar assim não, neguinho Meu filho não é viadão Ai, eu... Contando ao assunto da vergonha Mano, eu aprendi uma coisa pra não passar vergonha perto dos meus colegas A coisa que eu aprendi pra não passar vergonha perto dos meus colegas É nunca falar nada Fica calado É, nunca falar nada mesmo Porque tudo que você fala perto deles Eles vão tentar te zoar, mano Não importa o que seja que você falou Eles sempre vão tentar te zoar Mas também vão zoar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou gay Que que você falou isso? Você é gay? Ah, não Ah, é gayzão, velho Que gay o que, moço? É a música, doidão Ah, é a música, né? Não, mas pera aí, como que você quebrou aquele cano? Que cano, moço? Ah, eu morri Ah, é? Você quer sua magrela? Ela foi boa, velho Você quer sua magrela? Parra de cantar aí Mano, até em casa eu passo vergonha, velho Você tá achando que é só na rua Que os outros passam vergonha? Os outros O que que é os outros, velho? Os outros Você tá achando que é só na rua Que os outros passam vergonha? Em casa também Esses dias eu fui pesquisar no Google Como não passar vergonha? E eu passei, velho Nossa, velho Eu tenho que saber como não passar vergonha mais, velho Hum, vou pesquisar Como... Tá, poxa Tem uma magra de escrever Passar... Passar é com CCD ou com S? É Foda-se Passar... Vergonha... Mais Cara, você é burro, mano Acho que você é burro Já tá passando vergonha de pesquisar aqui no Google Seu burrão Seu burro Acho que é o Zord É o Zord Mas você de novo, velho Ah, não Subiu Então, galera, é isso Mágica Se você gostou, compartilha aqui pra todos os amigos E deixa o like E se você não é inscrito no canal Se inscreva-se aí Que vai estar me ajudando pra caralho E vamos tentar bater uns 350 likes Eu sei que vocês conseguem Porque vocês são foda E agora eu vou mandar um salve pra galera Que compartilhou o meu último vídeo Um salve pra Lenita Oliveira Pro Vinícius Barcelos Deve morar em Barcelona Só pode Pro Leonardo Rismidi Acho que é assim que fala O salve pro Zé Alves Tamo junto, mano Pro Moisés Switch Pro João Alves Pro David Jonathan Pro Vitinho Souza Pro Pedro Ramos E por último Pro Fabia Ferreira É isso aí Valeu a todo mundo que compartilhou o meu vídeo Se você quiser que eu mando salve pra você no próximo vídeo Compartilha esse vídeo aqui Marca com os amigos lá Me marca também Meu Face vai estar aí embaixo Me adiciona lá pra vocês trocaram as ideias E me siga no meu Twitter também Meu Twitter vai estar aí embaixo E é isso aí É nóis Falou Tamo juntou Deixa o like, hein Boa Boa Horra Boa Reflexo Certo Pelo menos eu não reflexo Legal, ele mandando um salve, né Salve pra você aí de Barcelona Você que não sei o que Tipo, maior bom pose É, tô de todo Passar vergonha com essa aqui mesmo Eu nem vou ficar calado nesse vídeo Pode falar aí Então Eu cansei Eu quero fazer esse vídeo de desabafo Porque é triste ser eu Eu sou do tipo Que tem um fio Que o fio tá no chão Assim, ó Não oferece risco nenhum à sociedade Eu vou conseguir de alguma forma tropeçar Assim, antes de começar o vídeo Eu tropecer Eu não sei se ele notou Eu fingi costume Porque assim Eu tropeço Eu bato Eu fingi que nada aconteceu Aí a pessoa Ao invés de nascer logo mais escura, né Meio preta Não Nasce branca de leite Tô com um roxo na perna Que eu batia Tá uma coisa linda Aí ontem Desse tamanho E tipo, meus roxos são mutantes Tipo, a perna muito branca Ela fica um roxo, amarelo, vermelho É feio Ontem a gente tava saindo Tipo, eu saí do carro E voltei Eu consegui tropeçar na hora de entrar no carro E quando eu tropecei Eu bati a cabeça na porta Então, eu sou dessas Eu sou do tipo Que um dia ainda vai provar Que dois corpos Pode sim ocupar o mesmo lugar no espaço Porque eu tô tentando muito Tipo, a porta tá aqui E tem tudo isso aqui livre Pra onde é que eu vou? Pro chão Pra ir pra parede Bater de cara Gente, eu tô falando Alguém Ontem e hoje Fiquei, quer Me interna, velho Porque não é possível Tava difícil esses dois dias Arrumaria, velho E quando eu não me machuco Ainda machucou ele Hehehehe